Um trabalho que tem o objetivo de valorizar o espaço rural através da organização da propriedade e do estímulo ao bem-estar e a qualidade de vida. O projeto Jardins do Norte Gaúcho é uma ação da Emater Ascar desenvolvida nos 42 municípios da região de Frederico Westphalen e que está apresentando resultados importantes na vida das famílias do campo, contribuindo para a melhoria da propriedade. Organização do Espaço Rural e do Bem-Estar das Famílias Tranquilidade, bem-estar, felicidade. Esses são alguns dos sentimentos relatados pelas famílias que transformaram seu local de moradia em um ambiente agradável, bonito e organizado. A Emater desenvolve ações de fomento e estímulo à organização da propriedade rural, do saneamento básico e ambiental e de práticas de paisagismo e jardinagem com o objetivo de melhorar o espaço rural, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida das famílias. Na região de Frederico Westphalen, o projeto Jardins do Norte Gaúcho foi criado no intuito de expandir essas ações de melhoria e valorização do espaço rural. No sorriso das famílias é perceptível essa transformação. Em Ronda Alta, três famílias com diferentes realidades compartilham sentimentos similares a partir dessa experiência vivida. E pra mim, mexer com flores, organizar, limpar, me ajuda muito, muito mesmo. E também faz a diferença. A minha família também me apoia, me ajuda, me incentiva, né? E pelo bem-estar da gente também, né? Tu se sente tão bem num lugar que tu vê que tá um ambiente bem limpinho, bem organizado, com flores. Aí quando tu vem a tuas, teus amigos, teus familiares, te elogiam bastante, né? A gente se sente assim, satisfeito, renovado, como diz o outro, né? Tu renova as tuas energias pra voltar, fazer de novo, né? Voltar a plantar de novo e trocar e cultivar e seguir em frente assim. É isso que motiva você? Isso que motiva, isso que me motiva muito. E ter uma propriedade, né? Organizada, bonita, com jardim, né? O bem-estar e a qualidade de vida aqui pra vocês, o que representa tudo isso? Nossa, isso se não tivesse, é isso. Isso faz bem pra saúde também, né? E os dois sempre, nós dois lidamos juntos sempre. E é algo que vocês sempre gostaram de manter organizado? Meu Deus, eu adoro flores de jardim, eu adoro. Por isso que a gente se inscreveu, né? Pra participar desse projeto. Pra vocês é importante. Meu Deus, é muito importante. Tem pessoas que perguntam, vocês ainda moram lá? Eu disse, até que a gente consegue ficar, a gente fica, né? Porque não é fácil, eu vou um dia lá na cidade já, não vejo a hora de vim. É o estilo de vida que vocês escolheram. Sempre é. Fez 45 anos ontem. Que eu tô morando aqui, ele sempre morou aqui, né? E são felizes aqui. É. Muito. A família sempre reunida, né? Meu pai e a minha mãe, eles sempre tiveram, assim, bastante capricho, no caso, com a propriedade. E agora, ultimamente, ela tá um pouquinho melhor e mais bonito graças a Marli, da Emater. Ela que veio dar umas orientações pra nós. Eu adoro cuidar as flores. Eu sempre gostei muito de cuidar das flores. Tanto que eu comecei, acho que faz uns 20 anos, que eu comecei a cultivar orquídeas. E daí eu comecei a fazer mudas e daí eu levava na feira. E cuidar do resto, eu sempre gostei de cuidar ao redor de casa. Sou eu que cuide. Assim, e eu gosto muito de fazer isso. Isso, assim, desde cuidar das flores, isso é bom, isso faz bem pra alma da gente. Quando a gente tá com problemas, tu vai lá ali, nas flores, parece que a cabeça alivia a cabeça. E pro jovem, o que representa ter uma propriedade tão acolhedora, né? Que mantém a família unida, enfim, vocês vivendo. Quais são os teus planos, né? Pelo visto, é dar essa, fazer essa sucessão aqui da família. Acho que a propriedade mais bem organizada traz uma harmonia, um conforto melhor de se trabalhar, de se viver, de se conviver. E os meus planos pro futuro é depois que eu estudar mais um pouco, talvez tocar a propriedade aqui junto com os meus pais. E é isso que os pais também querem, né? Que tenha essa sucessão. Exatamente, é o que precisa. É aqui na propriedade que a família realiza a sua atividade, por seja, produtiva, e também vive aqui, que é onde aproveita os momentos de lazer, os momentos de descanso com a família. E aí entra a questão da organização desse espaço de lazer e de convivência para melhorar a qualidade, para que a família tenha uma qualidade de vida maior e se sinta feliz aonde mora. Trabalhar com esse projeto é uma satisfação enorme. Quando a gente faz o trabalho com amor, com dedicação e a gente sente nas famílias essa reciprocidade, essa resposta onde as propriedades estão organizadas, bonitas, bem cuidadas, é uma realização pessoal e as famílias se sentem realizadas e felizes. A gente vê a saúde, a união melhor, o diálogo entre a família, conversando, discutindo, pensando no projeto em si, o que pode ser melhorado agora, o que podemos fazer depois. E assim fazer um planejamento e uma execução cada etapa no seu tempo. Então isso é muito gratificante e acredito, sentindo nos olhos das famílias, no sorriso das famílias envolvidas no projeto, esta alegria, esse dinamismo e essa forma de viver e de ver o trabalho, tanto a parte da geração de renda, quanto a parte do embelezamento e da organização da propriedade como um todo. porque a propriedade não pode visar somente o econômico, a propriedade precisa olhar para os aspectos sociais, de convivência, de ambiente, de trabalho e de vida. Música Música